Ainda no começo desse mês, uma notícia chegou a se tornar bastante conhecida por toda parte do mundo. Não por menos, a surpresa e alegria dessa história é mesmo bastante gratificante de se conhecer. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Uma mulher chamada Halima Sisay, que vive no Mali, país que fica na África, chegou a engravidar e aparentemente estava em uma gestação de risco com 7 bebês em sua barriga. Como muita gente sabe, ter gêmeos já é uma gravidez que possui certos riscos a mais. Quando são 3 bebês então, a coisa de fato pode ser um pouco mais preocupante. Mas até então, não estamos falando apenas de trigêmeos, e sim de 7 bebês de uma vez. Halima foi muito abençoada e acabou precisando fazer uma cesárea quando estava com 30 semanas de gestação, que corresponde aos 7 meses. Pensando em dar uma dose extra de apoio e mais segurança à mamãe e aos bebês, ela chegou a ser transferida depois dos dois países aprovarem que ela fosse levada para uma clínica privada em Casablanca, no Marrocos. Após todos os procedimentos necessários para começar a trazer os bebês ao mundo, a surpresa acabou sendo descoberta quando todos os 7 bebês tão aguardados foram retirados com saúde do forninho da mamãe. Acontece que o número era maior que o esperado e ao invés das 7 crianças, ainda haviam mais duas para nascer e essa mamãe acabou tendo uma das gravidez mais comentadas do mundo. Já se pode imaginar o tamanho da movimentação entre os médicos e enfermeiros que se redobravam para manter cada uma das crianças bem, não é mesmo? Foram cerca de 18 enfermeiras para cuidar das crianças. E de acordo com alguns jornais locais, Halima até chegou a dar um grande susto quando apresentou ter uma hemorragia na artéria uterina durante o parto. Mas tudo acabou bem e ela pode ser um possível recorde mundial. Como já chegamos a falar, Halima e seus bebês acabaram se tornando o assunto a ser comentado por toda a parte do mundo. 9 crianças em uma gestação é mesmo incrível e cheio de amor. As chances de se ter uma gestação com mais de um bebê possuem chances menores. Quanto mais bebês crescerem juntos, mais rara se torna essa gestação. De acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes. Há muitos anos uma gestação semelhante aconteceu, mas alguns bebês acabaram não resistindo ao parto e outros acabaram partindo na semana seguinte. Já em outro caso, também uma gestação de 9 bebês, eles acabaram resistindo apenas ao nascer e não resistiram nas horas seguintes. Como Halima e seus amados filhos estão bem, o Guinness está a analisar a chance dela se tornar recordista. Enquanto isso, cada serzinho estará recebendo muito amor e carinho nas próximas 12 horas que precisaram ficar no hospital. Sabemos que a luta é grande, mas o amor também se multiplica por 9, não é? Obrigado por estar conosco e até mais!